Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal! E como vocês amam retoque, hoje eu trouxe o retoque da minha mãe. Eu tenho feito pra ela os retoques, né? Ela gosta muito que eu faça. Ela usa o Rená Preto Café, que é o que cobre melhor os fios brancos dela, por isso ela se adaptou muito a esse, né? E o cabelo dela, gente, tá lindo, olha isso, impecável, com muito, muito brilho. Ela tá sempre cortando, e eu sei que vocês vão me perguntar, essa parte de baixo, a minha mãe raspa, sabe? Minha mãe tem bastante cabelo, então ela tira essa parte de baixo pra baixar um pouco do volume dela. Então, eu nem me preocupei tanto com essa parte, só retoquei o resto que ela vai passar a máquina aí. E bora pro retoque, né, gente? Eu começo dividindo as mechas finas e aplicando. É muito bom quando tem alguém pra aplicar por causa disso, né? A gente tem certeza que não faltou nada, nem um pedacinho. Mas me contem aí, vocês gostariam de ter alguém pra aplicar? Porque eu acho muito legal, mas eu não gosto muito que mexam no meu cabelo. Então, acho que eu prefiro aplicar sozinha mesmo, gente, acredita? Eu sempre recebo esse comentário aqui, ai, como é bom ter alguém pra aplicar. Eu amo esses momentos que eu tenho com a minha mãe, de cuidado com ela e tal, mas no meu cabelo mesmo, eu gosto de aplicar. Vou aproveitar pra tirar uma dúvida de vocês, que sempre que eu posto vídeo, vocês me perguntam. É como eu não fico com a mão manchada quando aplico o Enê, tanto no meu cabelo, quanto no cabelo dela. E, gente, eu já tenho prática, então, eu não sujo tanto a minha mão. Mas, sabe quando eu vou começar a aplicação, que eu aplico ali no comprimento e pontas, o Livin, pra proteger o cabelo dela? E também pra proteger o meu, quando eu faço meu retoque? O que sobrou do Livin na minha mão, eu espalho pela minha mão, principalmente a parte das unhas ali, onde mancha mais, sabe? E, assim, na hora que eu termino de fazer a aplicação, que eu faço a aplicação rápido, eu consigo lavar e tirar toda e qualquer sujeira da minha mão. Percebam, aí no processo eu já não sujo muito, sabe? Eu vou espalhando mais ali com o pincel e com o pente mesmo. E aí, esse restinho que sobrou, eu consigo lavar e tirar completamente. É importante lembrar, gente, que Enê é uma química, né? Então, o ideal é que você realmente use luvas, tá? Tanto pra proteger, né? Pra não manchar, quanto pra proteger a sua pele mesmo, a sua mão aí e tal, os tecidos. Mas eu, como graças a Deus não tenho alergia, não tenho reação nenhuma com o Enê, eu aplico assim sem problemas e lavo depois. Quase sempre não fica nada de mancha nas minhas mãos. No último vídeo de retoque da manhã, vocês também me perguntaram o tempo de pausa dela. E ela faz como eu, gente. A pausa dela são 15 dias, tá? Então, 15 dias sem aplicar nada. Depois faz três retoques, respeitando a pausa mínima. Então, fica assim. 15 dias não aplica nada. Aí, aplica segunda, aplica sexta, aplica terça e depois pausa de novo. Ela faz assim, consegue alisar a raiz e cobrir os brancos. E eu também consigo, fazendo assim, vencer a minha raiz. Então, começa a ficar ondulada, eu já começo as aplicações, tá? Eu acho que esse é um dos segredos pra quem usa Enê também. Não deixar a raiz completamente cacheada pra não ter aquele trabalho com muitos retoques depois. Porque Enê é uma química gradativa, né, gente? Então, você precisa realmente cuidar pra que não apareça. Hoje mesmo eu recebi um comentário na minha outra rede social e a menina falava, nossa, o seu cabelo tá cacheado por dentro, né, gente? Porque eu sempre fui muito honesta em qualquer uma das minhas redes e eu mostro o meu cabelo como ele está. Então, meu cabelo tem vezes que tá impecável, não tem uma onda. E tem vezes que tá com onda e eu mostro ele com onda, sabe? E aí, eu falei pra ela, é essa. É a realidade de uma pessoa que alisa o cabelo. Meu cabelo é cacheado. Se tá sem retoque, vai aparecer raiz cacheada. E, gente, pra mim tá tudo certo. Eu lido muito bem com isso. E aí, eu só mantenho os meus retoques. A gente, às vezes, precisa pôr na cabeça que um cabelo alisado nunca vai ser um cabelo liso, natural. Então, eu não sei por que as pessoas têm tanto essa obsessão com isso. Principalmente essa cobrança com a gente que trabalha com a internet de querer que nosso cabelo esteja sempre impecável. Gente, o meu cabelo é super cacheado. Cresce muito bem, graças a Deus. E quando tá ali perto do meu retoque, essa raiz por cima, eu não vou mentir pra vocês, gente, e não aparece. Mas, por dentro do cabelo, fica, assim, ondulações. Nesse vídeo, né? Que eu recebi esse comentário, eu tava mexendo no cabelo. Então, deu pra ver as ondulações do meio. E eu jamais vou esconder isso. Porque, como eu disse, é uma realidade de quem alisa o cabelo. E eu estou muito bem resolvida com isso. Mas, eu acho que a gente que alisa cabelo tem que entender que o nosso cabelo é um cabelo alisado, não um cabelo liso natural. Que ele não vai crescer liso natural e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente lidar com isso da melhor maneira. E aproveitar o retoque, aproveitar os cuidados com o cabelo, com um momento de autocuidado mesmo. Um autocuidado, um cuidado com a minha mãe, enfim. Olha aí, ela não entendendo o que era pra fazer com a cabeça. Enfim, gente, é isso. Mas, que a gente entenda que é normal. Um cabelo só será com uma raiz impecável. O tempo todo, um cabelo que tem raiz lisa, né? O meu que é cacheado, da minha mãe que é cacheado. Vez ou outra, vai aparecer aí uma raiz e tá tudo bem. Esse foi, se eu não me engano, o segundo retoque da minha mãe. Ela tem pequenas ondulações aí na parte da frente. E um pouco de fios brancos ainda. Que provavelmente, no terceiro retoque, some completamente. Os fios brancos, gente, também é uma questão, tá? Tem gente que consegue cobrir completamente só com o Enê. E tem gente que precisa da ajuda da Anato Cor. Como eu conto pra vocês, a minha mãe se encontrou no Renat Café. A minha mãe já usou pelúcia anteriormente. E não conseguia atingir. Ela tinha que intercalar com a Anato Cor. Com esse Renat, o Preto Café, ela não precisa intercalar. Só ele, com esses três retoques, da maneira que eu expliquei pra vocês, cobre os fios dela completamente. Então, pra ela, esse Enê foi o melhor. Tanto no alisamento, quanto na cor, no tingimento aí dos fiozinhos brancos. Deu muito certo pro cabelo dela. Foi muito bom. E ela tá com ele desde o começo. Eu sempre comento com vocês. Tem um vídeo aqui no meu canal, que é do zero ao liso perfeito. Que eu mostro todo o processo do cabelo da minha mãe. É só colocar na busca do zero ao liso perfeito, Regiane Barreto, que você vai encontrar. E pronto, gente. Retoque feito, lavagem bem feita. E tá aí o resultado de milhões do segundo retoque da minha mãe. Meu Deus!